Cláudia, você sabe qual galinha que quando tropeça e cai no chão fala oai? Essa eu não sei. A galinha caipira. Você sabe o que o tijolo disse para o outro tijolo? E o que ele disse? Há um ciumento entre nós. Um dia você é jovem, no outro está varrendo a casa, gritando, o brinquedo que estiver no chão vai pro lixo. Não, não, espere. É ter que rir para não agredir. Não, não, espere. Se você atrai o que vou... Você fala... Diga pix... E iPhone. E se você curte os vídeos do Malu Brando, comente, compartilhe e deixe seu gostei. E lembre-se, a frase mais criativa será gravada e seu nome será citado no final do nosso vídeo. Deixe sua frase aqui nos comentários. E se você gostar muito desse vídeo, comente, compartilhe e inscreva aqui nesse canal, tá bom? Isso, isso, isso. E se você gostar muito desse vídeo, comente, compartilhe e inscreva aqui nesse canal, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.